E aí galerinha, beleza? Começando mais um videozinho maravilhoso nesse que é o seu canal de família para todas as famílias do Brasil, rapaziada. E hoje o videozinho é no mar, a gente já havia gravado umas três vezes, não deu conteúdo pescando na encosta, tá muito difícil, o mar muito virado, porém hoje eu tô nada menos que Juninho, o caiaqueiro, cara, olha lá, olha onde ele tá lá já, já judiando os pampinhos, ó. Então hoje eu tô com o meu mentor aí, o cara que me ensinou a maioria das coisas que eu sei de pesca, certo? Inclusive faça um apelinho, se inscreve no canal dele, rapaziada, não custa, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o conteúdo dele, que é peixe de verdade, no estado quem domina a quantidade de peixe, o tamanho é ele, rapaziada, então, pô, vale muito a pena, né, se inscrever no canal dele, tá bom? Mas é isso, sem mais delongas, a gente vai partir ali num ponto estratégico, que é o ponto dele aí, se eu for sozinho, eu não consigo pegar peixe lá, porque exige uma técnica diferente, só ele conhece e ele tem as morais, tal, tá bom, rapaziada? Então acompanha mais um videozinho, vamos que vamos! Juninho ali, ó, como eu havia dito, e aí, Juninho, vamos ou não vamos? Juninho cai aqui, o canal dele tá aí, ó, tá no fundo o peixe? O cara olha o local e já fala onde o peixe tá, é inacreditável, cara. Olha lá, rapaziada, vamos mandar a primeira, vamos mandar a primeira, seguindo a técnica do Juninho, ó, mexe muito e recolhe pouco. É ou não é, Juninho? Mas tem que ir ao contrário, Juninho, a maré tá puxando pra cá a isca. Eles adoram pegar na recolhida, né? Quer ver ele vim correndo? Olha lá, olha lá, não falei, ó? Eita, Juninho, é grande. É grande, Juninho. É grande. É grande. A gente tá falando de peixe aí de pelo menos 5... Nossa, Juninho, é muito grande. Você não faz ideia. Esse peixe tem uns 10, 15 quilos. Não tá não, Juninho. Juninho é muito grande, eu nunca vi nada parecido. Ai, eu acho que ele enroscou, Juninho, agora. Ele enroscou, Juninho. Agora ele enroscou total, ó. Soltou, Juninho. Ele escapou, Juninho. Juninho era muito grande, velho. Ele puxou e enroscou a linha. Nossa, Juninho. Mas ele correu que eu não consegui... Eu não consegui segurar. Que loucura, cara. Olha o monte aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vai, vai. Eu já tô jogando. Tá aí, tá aí. Depois de você. Xarel? Tá, pega. Olha o tamanho de xarel, velho. Vai enroscar, hein. Não, enroscar, não tem jeito. Vai ser consequência. Deixar ele bater no fundo, você vem trabalhando. Lá no fundão, hein. Pode trabalhar no tireno. Sem parar. Pegou, Juninho? Ah, garoto. Xarelzinho olhudo, de certeza. Ah, você não vai levar pro enrosco, não. Você não vai levar pro enrosco. Você não vai levar grande, Juninho? Um quilo pelo menos. Você não vai levar pro enrosco. Dessa vez, não. Dessa vez, não. É galo, Juninho. Tá girando a linha, é galo. Deixa eu ver. Não, Juninho. É um xarel. O tamanho de xarel. Eita, Juninho. Um quilo de xarel. É porque pegou ele embaixo. Por isso que ele tava girando. Olha isso, cara. Olha isso, rapaziada. Tamanho do peixe. Aí, peixote, ó. Que isso, cara? Olha aqui. Um cano? Uma vassoura? Eu não vejo que eu tô sem polarizado. Estamos agora na encosta, pois viemos preparar o nosso peixe. Porque nem só de pesca vive o homem. A gente também precisa comer. Agora é exatamente uma hora, praticamente, da tarde. E a gente já terminou a pesca. E o Juninho já tá ali. Já vamos preparar ou não, Juninho? Tá aqui, ó. E com o quê? Com o quê que a gente vai ter papo? Com ele, né? Claro. Eu peguei o Juninho e pegou outro. Da mesma família, hein, Juninho? É isso aí. E agora? Vamos pegar uma lenha, né? Vamos pegar uma lenhazinha aqui. Vamos montar um esquema legal aqui. Então hoje é na lenha. Na lenha. Hoje é na lenha. Então partiu, rapaziada. Então é na lenha. Acompanha, vamos que vamos. Juninho já tá ali, ó. Grande que é igual eu. Nossa, só isso aí dá, Juninho. Só isso aqui dá lá. Só ela dá. Olha o tamanho. Só ela dá, filho. Nossa senhora. Aí. Aí, ó. Você tá doido, filho. Força, Juninho. Aí, ó. Partiu. Olha, Juninho. Isso aqui dá pra fazer um xilingão aqui, hein? Caramba, aí, ó. Aí. Tem habilidade, né? Carinho, Juninho. Aqui não tem carinho, não, Juninho. Ó, a lenha. Tá aí. Juninho, qual a sua habilidade pra fogo? A habilidade é no fósforo ou no isqueiro. Ó, essa bichinha aqui. Abre essa bolsinha aí. Vamos ver se você já viu uma dessa. Faz uma têberneira. É, uma têberneira, Juninho. Essa aí pode molhar, ela pega. Pode tá úmida, ela pega. Eu não sei se... Se a lenha ali vai pegar. Mas vamos dar um teste. Vamos ver se Juninho tem habilidade. Tá meio a lenha, não tá ajudando aí. Olha lá, Juninho. Quase, Juninho. Rapaz. Aí, vai que vai. É assim mesmo. É até ela esquentar ali. É, a pederneira não foi. Mas com isso aí vai. Não vai nada, Juninho. Aqui tem fogo, rapaz. Aí. Nossa, mãe de Deus. Já, já tem lenha aqui, já. É, velho. Tem brasa. Bota aqui na paia. Nossa, aí sim. Deixa eu tirar a barrigada dele aqui agora. Aí, arranca a água com tudo. Com tudo. Água, água. Aí, deixa eu ver dentro Juninho. Ah, entendi. Essa aí é a boia natatória dele. Isso aí, a natatória que eles falam. Olha só a carne dele como cabe. Olha isso aqui, olha que coisa linda. Nossa, fresquinha. Nossa, fresquinha. Uma aguinha. Hoje a gente vai usar um alho, né? O alho, esse é o do Juninho. É um alho moidinho. Ele moe com sal, ó. E fica bom, hein? Faz. Olha o cheiro. E uma pimenta do reino. Essa não pode faltar. Olha, cara. Eita, não fica ruim não, hein? Nossa, que delícia. Esse pontinho preto é tudo ela. Agora, só para dar uma pitada final, ele, né? Que já está esgotando também. Sem esse tempero não pode faltar, né? Esse tempero é bom que ele já tem o limão, já que nós esqueceu. Então, ele tem o limão, ele tem tudo. Tudo que imaginar relacionado à carne, ele tem. E é próprio para peixe, para frango, para tudo. Olha. Que beleza, aí, ó. Que vida difícil, que coisa ruim, amigo. Que beleza, cara. Dificuldade ou não? Dificuldade nenhuma, né? E esse cenário? E aí, ó. o saco está pronto não vai estar bonita em ó tirar bonito está em cima mas que banquete em olha isso manda a primeira turma tem a sua habilidade com os pauzinhos eu não tenho habilidade com pausina hoje nem tá doido olha o toiço olha olha isso sadinho cara olha o toiço cara esse toicinho dele não tem igual né não tem igual detalhe mas não tirou escama ele está com escama porque a escama dele é bem pequenininha vamos ver se papai também tem habilidade olha isso rapaziada olha que coisa linda cara papai gosta em eu achei que ia ficar salgado mas não ficou não não ficou ressecado não cara pega a toiço aqui só puxa olha aí com limão em vai fazer um teste vamos tentar né teste com a maricotinha aí mexerica sei lá como a galera chama é olha olha dentro cara olha dentro cara meu deus ninguém joga só joga e vai caroço e tudo e não de pegar sobe isso aí é muito caldo pega e ver se está bom aqui pega o mexerica ficou cítrico gostei muito bom não ficou ruim não é doce mexerica é doce hein o baita mexeriquinha é doce do caramba bicho branquinho cara olha isso jogulha mexeriqueta olha isso cara nossa senhora não tem não tem coisa não não tem espinho não cara top né bicho então rapaziada vou finalizar mais esse videozinho com meu amigo juninho caiaqueira e aquele velho velho apelo né cara se inscreve no canal dele é esse um que está aí e também o primeiro comentário fixado é o dele cara tá só você ler os comentários que está o canal dele eu tenho certeza que a galera vai gostar muito né isso aí galera até porque você faz umas pescas bem diferente lá né passa lá pra ver os peixinhos que a gente pega lá aqui peixinho do tamanho do avião é isso galerinha eu espero sinceramente que vocês tenham gostado eu espero que vocês tenham curtido forte abraço pra todos vocês fique na paz e lembre-se é o chapão sempre moleque valeu e galerinha calma cara que eu ainda tenho um recadinho ainda não finalizou o que você faz com uma dessa hoje fala pra mim o que você faz chefe hoje nada nada você não compra nenhum doce e mil dessa ah dá pra fazer bastante coisa né dá pra fazer muita coisa rapaziada a partir de agora a chefa criou um site você vai entrar no site você vai adquirir um número usando apenas uma dessa e vai ter quatro sorteios lá chefa de mil reais cada um primeiro prêmio é mil segundo prêmio é mil terceiro prêmio é mil também e o quarto prêmio é quem adquirir mais número usando as suas moedinhas é por pics rapaziada entrou no site adquiriu e só aguardar aí você pode ser contemplado tá bom é um sorteio não tem nada de xuxo não tem nada sabe né trader não é nada tá bom chefa é um sorteio que a gente vai fazer você entrou vai adquirir seu número quem comprar mais de todos os números vamos supor que o teu vizinho comprou 10 você comprou 30 você já ganhou você comprou 11 comprou uma maikeira você já ganhou chefa entendeu automático isso é um exemplo eu não sei quanto que a galera vai comprar tem gente que vai dar um lance mais alto outro mais baixo mas rapaziada corre lá cara eu tenho certeza que com uma dessa aqui vai dar pra você comprar linha nosso canal de pipo se você quiser vai dar pra você comprar muita coisa de pesca você que curte esse canal e rapaziada eu tenho certeza se você tiver que pagar uma conta né chefa ah gastei tomei mais banho demorado esse mês a conta de energia veio alto pode pagar ah vou fazer uma compra ah quero comprar um presente pra esposa pro marido e assim por diante então você vai usar só uma dessa se você perder você perdeu uma dessa só se você ganhar você ganhou milão é bom demais pra ser verdade né não chefe tá maluco rapaziada agora deixa eu meter água no meu arroz aqui que tá queimando meu arroz chefe então corre que eu não vou dar mais recado porque eu tenho certeza que a partir do momento que a galera entrar nesse vídeo que assistiu até o final vai lotar lá tá chefe então é o primeiro link aí ó você vai clicar no primeiro linkzinho aí da descrição do vídeo clicou é a faixinha vermelha já tá escrito lá o que é aproveita que é limitado tá bom acompanha e vamos que vamos e aí o 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 But tonight I'm letting it go Spend my...